Eu quero abrir um presente, qual eu vou abrir primeiro? Esse aqui, olha que verde bonito. É, eu espero que goste. Vai lá, pode abrir, vai. Quanta pressão, ok. Ah, eu já sei que vou amar. Isso é tão fofo. Obrigada, Emma. Ah, e tem mais uma coisa escrita atrás. Ah, parabéns, Melanie e Darren. Ai, me desculpa. Ai, eu não acredito, eu devo ter confundido com o último, perdão. Tudo bem. Vamos fazer um brinde. A Melanie e ao Robert. Que eles tenham uma vida de amores, risadas e que sejam felizes. Obrigada. Obrigada, Emma. Brinde. Ok, meninas, agora é hora do jogo. Vamos jogar isso aí. Vamos, vamos, vamos. Vamos só ver o que vai sair agora. Onde você vai preparar? Isso. Vamos. Olá, tica de casamento. A nossa mãe vai se divertir com essa. Vai, senhora Benny. Conta aí algum segredo. Ok, eu tenho alguns. Deixa eu ver. Bom, como já sabem, o Gordon e eu estamos celebrando 30 anos de casados. E eu só quero dizer que eu tenho uma ou duas dicas. Melanie, minha querida, não pense demais nas coisas. Tipo, nós mulheres fazemos isso. Às vezes você só precisa agir. Se joque. De cabeça. Ou de pé, eu não ligo, apenas faça. Não, não é nada sutil, não é? E dá pra culpar? Aqui, a vida é sua. Quem sabe da terceira vez. É, só espero que ela acerte o nome dele quando estiver no altar. Você pode mandar tirar o nome dele da tábua, tá? Tá. Quem é? Ah, é sua vez a mão. O quê? Vai lá, gira essa roleta, meu bem. Vai, gira a roleta, gata. Eu não o amo. Eu não o amo. Obrigada. A sua irmã vai vir daqui a pouco. Aí já poderemos ver. Mãe. Você está linda. Como sabia que amava o papai de verdade? Quer dizer, o tipo de amor eu quero passar o resto da minha vida com essa pessoa? Me casando com ele? Confie em mim, isso se aprende. Aprendeu a amar o papai? Sim. Sim, é claro. O amor cresce e desabrocha. Como... Como essas flores do seu buquê. Desculpa, demora, gente. Ah, de pior. O meu cabelo não queria parar quieto no lugar. Muito bem, vamos embora. Temos que ir. Você vai casar. Você vai casar. É a terceira que dá sorte. Oi, pai. Oi, mãe. Você está linda. Obrigada. Boa sorte. Obrigada. Obrigada. Tudo certo, meu amor? Sim. Tá. Você está linda. Mas você está linda. Você está linda. Você está linda. Oi, mãe. E aí, mãe. Desculpa, não, 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 querida, espera! A CIDADE NO BRASIL Sabe, eu estava pensando, talvez a gente devesse expandir nosso negócio para produtos, oferecer barrinha de cereal caseira depois das aulas de yoga, ou shakes, ou talvez até um serviço de entrega de comida saudável, sabe? Eu, pessoalmente, não adoro essas barrinhas de frutas, elas são tão deliciosas. Mel, você está bem? Eu não sei, eu estou... Quer dizer, eu só consigo estragar tudo, então se fazer isso é sinal de que está tudo bem, então acho que eu estou bem. Mas eu estou começando a achar que talvez eu não esteja. Mel, não... Ah, por favor, não, 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 não sinta pena de mim. O Rob é que merece que você sinta pena. Ele, ele é um cara muito, muito legal, é que... O quê? Eu gosto dele, mesmo, eu gosto, eu gosto dele, só que... Eu não o amo. Não daquele jeito, felizes para sempre. Qual é o meu problema? Eu já desisti de três noivados. Bom, é melhor do que três divórcios. Foi mal. Como ele ficou? Bom, depois que você saiu, ele... Ficou com a cara toda vermelha, como se tivesse acabado de levantar 140 quilos. Ai, tudo isso é culpa minha, eu nunca devia ter dito sim para começar. Se bem que ele me pediu em casamento na frente de uma classe de spinning lotada, E ele não pararia de pedalar enquanto eu não aceitasse. Então, sei lá, ele podia ter tido um ataque do coração se eu tivesse dito não. Então foi melhor partir o coração dele. Tem razão, eu sou horrível. Não, não foi isso que eu quis dizer. Não, quer saber? Para mim, já chega disso. Eu cansei de machucar as pessoas, cansei de namoros, de noivados, de quase casar. Eu... cansei. É lógico que o Rob, o Dustin e o Darren só não eram os caras certos. Tá bom. Já conheceu o cara certo? Não. Cansei. Não, 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 não! A bola era muito lenta. Apaga aí, Damon. Senzinho, obrigado. Para onde vai? Eu prometi para a D-Nin que ia ajudar com a pintura. Trouxa! O que você disse? Diz que você é trouxa. Não é surpresa você ter que rebaixar os caras casados para se sentir melhor. Tá legal, para começar, você não está casado, você está separado. E continua fazendo as vontades da D-Nin. Então, eu me sentiria muito melhor por você se continuasse jogando. Acha engraçado? É, um pouquinho. Tá, eu topo mais um jogo. Boa. Mas não era de boliche que eu estava falando. Então, estava falando do quê? É óbvio que você se sente ofendido, porque nunca vai conseguir se casar. Ah, isso seria uma coisa ruim, porque... Bom, você não tem um corpo que te esquenta todas as noites, alguém para ter filhos. É. Fred e seus filhos dormem com você e com a Susan. Está dormindo pouco e enlouquecendo. Isso, é. A esposa é quem vai envelhecer com você. É com quem você testemunha os milagres da vida. Não é? Aham. Vince, tem três coisas na vida que precisam de testemunhas. Crimes, acidentes e casamentos. Tem que falar mais, é? Vai, 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 vai. E, Damon, nós, homens casados, é que estamos vivendo o sonho. A única coisa é que suas mulheres sonham com vocês lavando a louça. Além do mais, se eu quisesse me casar, eu conseguiria. Obrigado, obrigado. Eu não estou negando que você sai com várias mulheres. Mas você não é um cara para casar. Ah, é? É. A Dinin também acha. Tá, mas a Dinin nunca gostou de mim. Fred, e a Susan, o que ela fala sobre mim? Fala que você é engraçado, viu? Mas que nunca arranjaria você para as amigas dela. Ah, viu? Aceita, Damon, você é o solteirão. As mulheres sentem quando o cara não quer nada. É por isso que você não consegue fazer uma garota dizer aceito. Se eu quisesse, eu faria. Quer apostar? É o seguinte. Acha uma garota, qualquer uma. Faz ela aceitar seu pedido de casamento até o fim do mês. E eu te dou a conta da Juicy Cola, com os benefícios e as festas. Mas se perder, fica com o farelo amigo. Topa? A conta da Juicy é minha. E eu sou o chefe. E aí, Damon? Não, não. É loucura. Você já perdeu uma aposta hoje, né? Se bem que eu nunca te vi fugir de uma. Fala sério, cara. Até o fim do mês, são só 30 dias. E daí, você não é capaz? Eu acho que não é. Ele é, galera? É, mas a conta da Juicy é minha. Vai lá, cara. Aceita. Um mês. Tá. Fechado. Vamos jogar. Tá valendo. Oi, Rob. Oi. Quer ajuda? Não, eu dou conta. Veio aqui por quê, Mel? Rob, eu queria te pedir desculpa. Eu devia ter falado com você quando comecei a ter dúvidas. É que eu achei que talvez as coisas pudessem mudar, sabe? Cresci como uma erva daninha. Quer dizer, é como uma flor. Porque você não é uma erva daninha. Você é uma flor grande e forte. Uma rosa com espinhos. Ah, mas não os espinhos que machucam. Mas os másculos. Resiliente. Uma planta perene. Exatamente. E é por isso que eu sei que você vai ficar bem. Sabe o que é demais nas perentes? Elas nunca desistem. Elas resistem a cada primavera. E eu não vou desistir de você. Rob, eu acho que não vai rolar. Você não tem como saber. Olha só, você mesma disse que tá com dúvidas. Eu tinha dúvidas. Mas agora eu tenho certeza. Olha, eu sei que tem seus medos. Mas fica com a aliança. Confia em mim. Vai descobrir que somos feitos um pro outro. Tá. Não corre, não corre. Vem aqui. Vocês querem mudar o modo como pensam nos cuidados com os dentes. E nós queremos que a sua marca reflita isso. Então, quando as pessoas virem esse cartaz, elas não vão recuar. Elas vão sorrir. Você fez um tratamento de canal para ser legal. Até eu quero um. Ainda bem que eu tava esperto. Eles não me passaram nada, nenhum feedback. Aquilo foi muito chato. A vida é muito mais intensa que um refrigerante e juice, que é minha conta. Arrasamos. E aí, bonitão. Achou a garota? Ainda não. O que acha da Fiona? Se liga, eu sou 10 anos mais velho que o ex-namorado dela. Talvez dê sorte hoje no lançamento da J.U.F. Ah, tá. Um lugar cheio de granolas e naturebas. Deve ter bastante variedade lá. Você ficou com a aliança. Eu tentei devolver, mas ele ficou todo... Eu sou perene e não vou desistir. Eu não vou nem tentar entender o que isso significa, mas o que eu sei é que você precisa parar de dizer sim para esses caras, se quiser se poupar de passar vergonha em público. Julie, você não entende quando alguém pede para casar com você e tem toda essa gente te olhando, olhando e querendo que você diga sim, porque se disser não, então uau, vai ser bem desconfortável. É difícil dizer não. Você tem que ser mais assertiva, como quando você dá os seus treinos. Você nunca hesitou em pedir mais 10 repetições, então você tem que ver esses pedidos como se fosse um treino. Tem razão, posso ser o sargento. É isso aí, vai devolver a aliança? Talvez semana que vem. O que foi? E aí, qual a nossa estratégia? Eu pensei no que você falou, sobre tentar juntar produtos com exercícios e programas de nutrição. Julie, eu só falei aquilo para te distrair. Precisamos fazer uma coisa maior. Tem um monte de personal trainers e nutricionistas, a gente tem que encontrar um diferencial. E já que estamos numa festa de lançamento, eu acho que eles vão tentar encontrar meios de divulgar a marca. Então, vamos nos familiarizar com os produtos e conhecer pessoas. Ok. Oi, posso provar uma dessas deusas verdes, por favor? Obrigada. Você vai adorar. Desculpa, eu sou o Will Peters, publicitário. Melanie. Melanie, é um prazer conhecê-la. Então, você veio acompanhada ou sozinha? Na verdade, eu vim com a minha irmã. Temos uma empresa. Oi, maninha. Foi mal, acabei ficando presa ali. Tudo bem, eu estava fazendo companhia para ela. A gente estava se conhecendo. Ah, você não vai entender. Ela está bem frágil agora, tentando superar um noivado que acabou de acabar. Ela está cansada de namorar, casada, a coisa toda. Olha, foi um prazer. Espero que aproveitem. Você viu o que eu fiz, né? Fui direto ao ponto e... Bem, entendi. Que bom que entendeu, porque eu já tenho um interesse em vista. Ah, é? Não, não esse tipo de interesse. Posicionamento de marca. Você fica bem sozinha aqui, né? Vou ficar muito bem. Palavra de honra. Devia colocar a aliança de volta. Ei. Oi, me arruma um refrigerante. Tem diet? Não? Tá bom. Eu não vou beber isso. Acho que eu encontrei sua futura esposa. É? E não foi da em cima dela? Me deu um fora. Já gostei dela. Com certeza vai gostar. A de vermelho. Tem razão, ela é bonita. Temos uma candidata? Claro, por que não? Ela mesma. Tem razão. Isso funcionaria melhor como fertilizante. Eu não vou contar pra ninguém. Se não é fã dessas coisas boas, o que faz aqui? A minha irmã. Ela achou que a gente devia incluir produtos na nossa marca. Marca? Jura? É isso que eu faço. Acessoria, a propaganda. Uau, isso. Anda bem popular hoje. E me diz, o que você e sua irmã fazem? Somos personal trainers barra nutricionistas. Jura? Eu estou procurando um personal trainer. É sério? Não tem academia onde trabalha? Eu não sou muito fã de academia. Eu me exercito, eu jogo basquete, mas eu não gosto muito das pessoas me olhando. E eu sei que muita gente não gosta disso também. Talvez. Eu adoraria saber mais sobre o que você faz. As aulas que oferece, a parada da nutrição, talvez pudesse me contar sobre isso num jantar. Tem um restaurante italiano ótimo descendo a rua. Não. Não? Não come glúten? Eu conheço outro lugar. Não, eu como glúten. Beleza, você pode me dar o seu cartão ou o seu telefone? Mas a gente podia se ajudar. Você me deixa em forma e eu te assessoro. Desculpa. Não, não. Na verdade, é... Sim. Ah, lembra do não? A Mel vai ficar muito feliz em marcar uma avaliação. Sabe, é o que a gente faz. Atingir o objetivo de cada pessoa. Isso é ótimo. Que tal o sábado, 10 da manhã? Sábado, marcado. Aqui está. Legal. Eu te mando um e-mail com o meu endereço e te vejo lá. Ok. Tá. O quê? Respirem profundamente. E soltem. Obrigada por dividirem seus treinos com a gente. Namastê. Namastê. Ótima aula, pessoal. Vejo vocês semana que vem e fiquem ativos. Obrigada. Tchau, tchau. Tchau. Você tem que tomar banho. Tem compromisso às 10. Tá bom. Você disse pra eu me conter e lá tava eu me contendo até você começar a me oferecer. Ele é publicitário, Mel. É o que a gente precisa. Ah, qual é, Julie? Ele é um vendedor. Devia estar só se promovendo. Na verdade... Ele falou sério. Tá bom. Então, por que você não vai lá e aí vocês dois conversam sobre tudo isso? Eu não posso. Tenho que resolver umas coisas. Então é melhor você correr, senão vai se atrasar. Tá. Mas vou usar a aliança. São só negócios. Entra. Parece o refúgio de um solteirão rico. Uau. Ah, eu acho que tá precisando dar uma mudada geral. Um toque feminino, talvez? Quer alguma coisa? Um café? Uma torta? Não, eu tô bem. Você já comeu? Já, foi mal. Tava morrendo de fome. O que comeu no café da manhã? Ah, um maquiato da cafeteria e um cereal. Esse cereal? É que... É hábito de infância. Come isso todo dia no café da manhã? Não, não todo dia. Tá bom, todo dia e às vezes também no trabalho. Isso, obviamente, vai ter que mudar. Então, você também toma café da manhã com o Will Peters? Will? Toma, ele é meu chefe, mas também é meu amigo. Jogamos pôquer, basquete... Então é isso. Seu amigo levam fora e aí você resolve tentar sorte também? Olha, eu não faço ideia do que você... Darão em cima de mim, na festa. Bom, é óbvio, você é... você é linda. E... é... casada. Sou noiva. Entendi. O que foi isso? Nada. Desculpa, eu só tô surpreso porque você não usava aliança naquele dia. Ah, é que tá um pouco grande, então eu fico com medo de perder. Então, quais são seus objetivos de nutrição? Na verdade, eu já me acho bem em forma. Ah, olha só, eu lembrei que eu tenho um compromisso e... Ah, é... desculpa, eu peço muita comida. É, eu tô vendo. Obrigada. Ah, não, 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 não. A minha aliança escorregou e isso é ruim, isso é... é muito ruim. Tá, relaxa, olha só, deve estar no cano, aqui embaixo. Ela tá aí? Será que dá pra esperar um minuto? Por favor, eu não posso perder. Eu entendo, mas com certeza, na pior das hipóteses, seu noivo vai entender. Esse é o problema, eu... Eu não tô noiva de verdade, eu preciso devolver essa aliança. Que? Como assim? Não, não deu muito certo. Então só usa aliança pra evitar caras como eu? Pois é, eu passei por muita coisa. E sim, eu quero evitar namoros, casamento, todas essas coisas. Eu cansei disso tudo. Você tá bem? Tô. Ah, ainda bem, muito obrigada. Beleza? Bom, acho que os próximos passos são eu escrever uma lista de compras com o básico da comida saudável, aí a gente marca uma avaliação física e começamos por aí. Tudo bem? Claro, como quiser. Tá. Não, 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 não precisa, eu sei onde fica a saída. Obrigada de novo pela... Não, não foi nada. Tá. Devia ter visto a cara dele quando eu disse que tava cansada de namorar. Parecia uma bexiga murchando. Bom, você pelo menos falou com ele sobre a nossa assessoria? Não, é claro que não. Eu não queria que ele achasse que eu tava afim de passar mais tempo com ele. Além disso, ele já deve tá querendo parar com essa história de treinamento. Tá legal. Aqui está o resto da lista de convidados junto com os endereços. Bom, por que não começa passando alguns pra mim, que eu assino? Assinar o quê? Os convites pro seu aniversário de casamento, ué. Uau, é a lista de convidados? Uhum. Ana, era pra ser uma festa pequena. A gente espera que só 60% daqueles que convidamos apareçam. Bom, se vamos receber esse monte de gente, ainda bem que o Rob acabou de passar pra cortar a grama. Passou? Eu pedi pra ele cortar uns galhos lá atrás. Vai ser ao ar livre, não é? Ele falou que você ficou com a aliança. Eu vou devolver a aliança pra ele. Ah, meu, por quê? O Rob é um ótimo partido. Ele tem a própria empresa de paisagismo e vem de uma família muito legal. Aliás, eu acabei de ver a mãe dele e ela falou... Ah, acho que ela já decidiu. Tá, tudo bem. Se nenhuma de vocês vai casar, então eu vou. O quê? Seu pai e eu decidimos que em nossa festa de aniversário de casamento iremos renovar nossos votos. E queremos que vocês duas fiquem ao nosso lado. Mãe, pai, isso é incrível. Isso é muito lindo. É, eu também achei. Assim, talvez vocês possam ver como se casar pode ser especial. E aí? E aí? Tô querendo uma nova chance. Começar do zero. Nem pensar. Ela tá evitando tudo. Eu juro, devia ter imaginado que tinha alguma coisa errada quando ela te deu um fora. Mas não. Boa. Peraí, dei em cima dela primeiro. Ou seja, sabia que ela não queria nada. Você não perguntou, problema seu. Valeu, Will, valeu. Olha, admita a derrota. Acha um slogan pro farelo amigo. Você pode ser o porta-voz deles. Não é disso que se trata? Dá uma olhada nisso. A Jules acabou de me dar um par de ingressos pro próximo jogo. Ele conseguiu os ingressos. Uau. Algumas contas têm tantos benefícios. Quantos benefícios o farelo amigo tem? Tá. Demorou, tô dentro da aposta. Meu brother. Viz quem no jogo? Sim. Bora. Os ingressos eram meus. Respirem fundo, mãos pra cima. E mergulho do circo. Eu tô entrando numa aula agora e... Ela já começou. Tchau. Juntos retos. Peito aberto. Será que eu posso ficar no meio de vocês dois? E quando estiverem prontos, vão para trás na posição da prancha e para baixo na cobra. Abram o peito. Cachorro olhando pra baixo. Vão com os pés um pouco pra trás. Sintam alongar as panturrilhas. Inspirem fundo. Abaixo de novo. E braços para cima. Mãos de prece no coração. Respirem. Agora, na postura da águia, coloque o pé do outro lado da perna esquerda. Juntem as mãos, curvem-se para a frente. E com a esquerda, por baixo da direita, segurem nessa posição. Respirem. Respirem. Sintam seus corpos. E quando estiverem prontos, descruzem os braços, depois as pernas e deixem afastados. Mãos no coração. E em prece. Muito obrigada pela presença. Namastê. 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 Obrigada. Obrigada. É isso aí. Namastê. 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 Ok. Muito obrigada, pessoal. Tenham uma ótima semana. Até breve. Tchau, tchau. Vocês têm um esquema muito legal aqui. Você acha? Na verdade, a gente está procurando um espaço maior. Jura? Eu amo essa vibe caseira. Eu acho que funciona muito bem com um negócio de irmãs. Você acha? É, eu acho, com certeza. Se estiverem pensando na imagem da marca, eu usaria esse método. Se quiserem, eu posso bolar tipo umas ideias para redes sociais, um kit de imprensa. Essa é uma ótima ideia, não é, Mel? Ah, recebeu a minha lista de compras? Eu recebi. Só tem um problema. Ah, eu sei. Deve ser difícil fazer tudo com o estilo de vida que você leva. Então, se você não quiser passar por tudo isso, olha, eu entendo completamente. Não, não é isso, não. Eu só queria uma referência de onde encontrar lixia e... Como é que é? Brocoline? Eu nem sei com o que isso se parece. É tipo um mini brócolis. Na verdade, é um cruzamento entre aspargos e brócolis. Viram? Estou por fora. Eu estava pensando, a gente podia fazer a compra juntos. O quê? Ah, juntos? Não, não precisamos fazer isso. Eu posso pedir a comida e fazer com que entreguem para você. Claro, e eu acho que a gente devia aprender a fazer isso sozinho, não é? Tipo, eu só conheço o que tem dentro do meu freezer. Olha só, ele tem razão. Julie, por que você não vai em frente e leva o Damon para fazer compras, já que a gente tem todo esse negócio de irmãs rolando? Oi, Mel. Rob? Oi. O que está fazendo aqui? Passei aqui para ver se você não queria caminhar. Lembra? Nossos da Sky de domingo? Sim, é, é, eu me lembro. Mas, na verdade, eu estava prestes a levar o Damon, nosso novo cliente, para fazer compras. E aí, está pronto para ir? Estou, claro. Eu posso tomar banho depois. Legal, ótimo. É. Tchau. 10k? Monstrão, hein? Quer uma barrinha de cereal? Para a sua corrida? Oi. Isso é um brocoline. Olha, e como faz isso? Faz no vapor ou salteado. Você podia me mostrar um dia. Não, não se preocupe, te mando um passo a passo das receitas. A certeza, porque eu não cozinho muito bem. Minha mãe nunca me ensinou. Não, porque ela fosse uma grande cozinheira, mas, na verdade, eu acabava comendo sozinho. E o cara da pizza e eu ficamos bem próximos. Por que passava tanto tempo sozinho? A minha mãe trabalhava muito e o meu pai não era muito presente. Bom, eu amo pizza. Ah, é? Uhum. Tipo, massa integral com queijo de soja ou essas coisas naturais? Não. Queijo extra, o dobro de carne, cogumelos e azeitonas. Eu amo azeitona na minha pizza. Dá muito sabor para o salame, eu sei lá. Exatamente. Vem cá, o Robbie é seu... É o meu ex-noivo. Acho que ele não sabe disso, não. Isso é estranho, porque eu achava que deixar ele no altar deixaria a mensagem bem clara. Suponho que não seja o cara certo. Não, seja lá o que isso for. Peraí, tá dizendo que não acredita em alma gêmeas? Você acredita? Sim, sim, claro. Já conheceu a sua alma gêmea? Ainda não, mas... quase. Vamos para a sessão de grãos. Agora vai ter que procurar os integrais, não os refinados. Você sempre curtiu essas coisas? Tá me zoando? Eu era criança estranha e nada saudável. Eu amava chocolate. Valeu. Ótimo, vamos olhar as frutas. Beleza, agora gostei. Maçãs, é... Desculpa, peraí, foi mal. Mel? Justin? Oi, como está? Ótimo. Eu ia te ligar para falar do seu grupo de corrida. A Kelly disse que a gente precisa fazer alguma coisa, porque sabe o que dizem? Casal que corre unido, continua unido. A gente devia ter feito isso. Brincadeira. Eu sei. Então, a gente entra na internet e se registra. Com certeza. Te vejo nas pistas. Ô, irmão, tem suco derramado perto dos milkshakes. Quem é esse aí? Ah, aquele é o Justin. Meu... Meu primeiro noivo. Já tinha sido noiva antes do Rob? Duas vezes. Três vezes? Você ficou noiva três vezes? Bom, acho que já acabamos por aqui, então acho que eu já vou embora. Tá, você quer que eu te leve ou... Não, imagina, vou andando. Eu não fui nessas corridas, então. Eu te vejo na sua avaliação. Tá. Então tá. Tá. Três caras já pediram em casamento e ela disse sim. Isso não é bom? Ela disse sim três vezes, uma quarta vez. Não parece difícil. Não, não é bom, porque ela não se casou com nenhum deles e eu acho que é por isso que ela tá desistindo. Acho que é melhor começar a bolar coisa pro farelo amigo. Três tacos de porco de ferro com molha extrapicante? Perguntou pra ela por que não deu certo com os anteriores? Tá de brincadeira, dava pra ver que ela tava constrangida. E se for ela? E se ela tiver algum problema? Parecia normal. Devia ir mais fundo. As mulheres amam quando você parece interessado nelas. A Susan acha que eu entendo tudo sobre Reiki quando eu não faço ideia do que é isso. Bem, fala. Bom, ela gosta de azeitona. Uau, que bom, hein? Ainda bem que você conhece ela. Valeu! Valeu, cara. Ele é ótimo. Continua respirando, pernas pra cima e vou te passar a bola, beleza? Tá legal. Pega. Joga de volta agora. Beleza. Continua respirando. Vou te passar o peso agora. De boa. Podia fazer isso. Legal, tá na cara que você tem um tronco forte. Tá legal. Agora a gente vai pro chão fazer o pombo. Me acompanha. Perna direita pra frente, esquerda pra trás. Apoia os cotovelos. Respira. Tá sentindo alongar? Ah, eu tô sim. Aí, o flexível. Faz isso? Ah, impressionante, fortão. Mas meu pai consegue fazer isso. É? Seu pai consegue fazer isso? Não, mas minhas escoteiras conseguem. Beleza. E isso aqui. Perna direita pra frente, esquerda pra trás. Tá. Joelho 3 centímetros acima do chão, bem aí. Eu vou testar a sua estabilidade. Vou te empurrar, tá? Tranquilo. Pronto? É, gostou da estabilidade? Ok. Tá facinho. Pronto? Tô. É o poder do cereal. É? É. O que acha do poder dos vegetais? É. Vamos ver a sua estabilidade, o poder dos vegetais. O seu joelho? É. Tá tudo bem? Tô bem. Certeza? Tudo bem, já tá melhor agora. Ah, eu não sei não. Você não devia se esforçar por algumas horas. Eu sei o que eu tô fazendo. Opa, tá bom. Já chega, vai ficar aqui. Só até esse inchaço diminuir. Tá. Bom, a pizza não tá no menu saudável. É, mas essa noite ela tá. Trapassear não faz mal de vez em quando. Hum, isso tá muito bom. E, meu rosto tá sujo? Não, não. É que eu... Ah, gosto quando as pessoas me surpreendem. Vai, me conta aí sobre você. É só você e a sua irmã ou tem família aqui? Meus pais moram aqui. Na verdade, eles vão celebrar o aniversário de 30 anos de casamento daqui a um mês. Sério? Uhum. Uau, isso é incrível. E os seus? Estão celebrando seus 20 anos de divórcio. É por isso que não viu seu pai? É, por causa disso. Minha mãe fez o melhor que ela podia. Ela trabalhava muito, em vários turnos. Sempre dava um jeito de tomar café comigo. Cereal de chocolate todo dia. Você falou de escoteira. Você é a líder delas ou é uma escoteira adulta? Faço trabalho voluntário no centro comunitário. Foi escoteira. Passei direto pra exploradora. Olha a minha medalha de sobrevivência. Ah, esse é difícil de conseguir. É. Foram os irmãos que eu nunca tive. Eu prometo sempre fazer o meu melhor. Eu prometo manter a minha mente e o meu corpo fortes. Sempre ajudar os que precisam e ajudar a mim mesmo com positividade e bons valores. Estou impressionado. Valeu. Ei. Eu sei que isso não estava na lista, mas por acaso eu tenho sorvete no freezer. Eu sei que você pediu pra eu me livrar dessas coisas, mas qual é? É sorvete. Bom, sorvete tem cálcio. Principalmente se colocar chantilly em cima. Ah, chantilly eu tenho sim. Posso fazer um sundaes? Eu adoraria. Beleza. Você está se tornando a melhor personal trainer barra nutricionista de todas. Então quer dizer que você machucou o joelho, aí resolveu ficar e acabou jantando com ele? Não. Quer dizer, sim, mas não foi desse jeito. Você sabe, as primeiras horas que sucedem um ferimento são cruciais. Eu fiz a coisa certa. Não faz aham pra mim, Julie. Ele é um cliente. Cliente que você insistiu pra que eu assumisse. Aliás, mesmo que eu tivesse interessado a coisa que eu não tô, duvido que tivesse futuro. Porque os pais dele se divorciaram quando ele era criança e pelo jeito que ele fala, parece que ainda sofre por causa disso. Eu não ficaria surpresa se ele tivesse medo de casamento. Bom, então você não tem com o que se preocupar. Você sabe como é. Vocês dois saindo juntos e comendo pizza. Exatamente. Na verdade, eu me sinto meio mal por ele. Seria triste se ele ficasse adiando se casar. Quem tá adiando se casar? Eu. O Damon. Querida, não diga isso. Espera. Olha o que eu mandei consertar. Tudo tem conserto, até o relacionamento. Mãe, por que fez isso? Olha, não implica com a mamãe só porque ela mudou o nome dos seus seios na tábua de queijo, tá? Não implica. E por falar em queijo, eu acho que vou colocar um pouquinho nela. Quem é esse Damon que sua irmã falou? Ah, ele é só um cliente. E é solteiro? Eu não sei, será? Eu não sei. Quer saber, vamos ajudar a Julie com aqueles queixos porque de repente me deu uma fome. Ela tá muito em forma, é loucura. Ela fazia os abdominais como se não fossem nada. Eu vou ficar dolorido uma semana. Aí ela fez uns movimentos tentando me impressionar. Tipo de exercício. E aí ela bateu o joelho com tudo. Então, a gente pediu umas pizzas. Ah, com azeitonas. Obviamente. E eram pretas, não as verdes. Deviam ter visto, gente. Ela foi demais. Ela comeu uns cinco pedaços. Ah, e aí, eu descobri que ela já foi escoteira. Como eu. Ela ainda pratica como voluntária, sabe? Dá pra melhorar? Você vai jogar ou não? Ah, é. Fico feliz que tenha seguido o meu conselho porque está começando a se apaixonar. por alguém. Uou, 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 uou. Calma aí. Ninguém tá se apaixonando por ninguém, tá legal? É como você disse. Eu nem sei do que ela gosta. Se a gente tiver alguma coisa em comum, vai ser pura sorte. É que às vezes, dou sorte. Assim. Isso, o papaizinho tá arrebentando. Eu não acredito. Ok, a gente vai começar a trabalhar nas medalhas de amizade. Não há melhor maneira de fazer isso do que começar a se mexer fazendo pulseiras da amizade. Isso aqui é tudo que vão precisar. E isso é pra mesa de vocês. Podem levar pra lá. Legal, divirtam-se. Essa aqui é legal. Essa aqui é a rosa. Obrigada. Maravilhosa. Avery. Por que não se junta às outras meninas e faz as pulseiras? Ah, não, obrigada. Prefiro não fazer. Além disso, eu não vou ter mesmo pra quem dá essa pulseira. Avery, apenas tente. Por favor, faça uma pulseira. Vai ganhar uma bela medalha e pode precisar dessa pulseira um dia. Eu prometo que você vai ter uma amiga pra entregar. Muito bem. O que acha dessa? Azul? Ah, é bonito. Muito bem. Hoje nós seremos boas samaritanas como devemos ser todos os dias. A gente vai trabalhar nas nossas medalhas do meio ambiente indo lá fora e limpando o parque ao lado do centro comunitário. Então todo mundo pega um par de luvas. Legal, todo mundo tem um par de luvas? Sim! Então, na verdade, eu não tenho. Poderia pegar emprestado? Ah, obrigado. Só um segundo, meninas. O que tá fazendo aqui? Quero ser voluntário. Ah, bom. Eu tô treinando pra me tornar um voluntário. Eu tô na experiência. Eu sei que com você eu vou passar. Não é? É uma coisa nova ou... Você que me inspirou. Então eu tô aqui. Tá legal. Mas não vou pegar leve com você. Você já tirou o máximo de mim no treino, então... Não esperaria menos de você. Bom. Muito bem, meninas. Esse é o novo líder em treinamento de vocês. O senhor Damon. É um prazer conhecê-las. Devo dizer que todas estão lindas em seus uniformes. Muito bem. Encontrem uma parceira, formem as duplas e vamos. É, vamos se ver a parceira? Claro. A gente consegue... Aquela é a Avery. Ela é sempre um pouco difícil, sabe? Me dá um minuto. Claro. Avery, por favor, se junte às outras meninas. A dupla tem que trabalhar juntas. Elas não gostam de mim. Tudo bem, eu não vou sair do seu lado. Avery, me deu essas luvinhas de propósito? Escuta. É o meu primeiro dia, eu tô um pouco nervoso. Pode me mostrar tudo? Ok. Toca aqui. Avery, pode vir comigo pra me ajudar a ficar de olho no senhor Damon. Tá legal. Muito bem, meninas. A Maya e a Lisa liderem o caminho. Vamos, vamos. Avery, lá fora, você, a Maya e a Lisa podem formar um trio. Ei, vem cá, eu achei mais ruim. Qual é a história dela? Da Avery? Ah, ela é só um pouco tímida. Ela sofre bullying na escola, esse tipo de coisa. Os pais acharam que esse seria um ambiente positivo pra ela. Bom, funcionou pra mim. Quantas medalhas você conquistou? 21. Impressionante. E você? Acho que mais 18. Uh, nada mal, nada mal. Queria ter conseguido mais. Principalmente a de liderança. Trabalhei desde quando os meus pais se separaram. Então, tive que abrir mão. Não tinha ninguém pra me levar. Minha mãe precisava de ajuda em casa. Aí coloquei o treino em prática. Ajudar com lixo, com a grama. Tenho certeza que a sua mãe gostou de ter a sua ajuda. Podemos começar a trabalhar na sua medalha de culinária. Você recebeu minhas receitas, né? Recebi, sim. Eu vou colocar em prática à noite. Muito bem. E o que acham da gente brincar de pega-pega? Quem vai pegar primeiro? Sou eu! Ah, eu vou pegar você, eu vou pegar, corre, corre! Meu amigo! Vai, vai, vai! Ah, foi de corre! Ah! Te peguei! Tá com ela, tá com ela! E agora? Tá legal. Mel! É, já volto, tá? Claro. Ô, meninas, venham aqui. A gente tem que adivinhar, vai. Rob? O que tá fazendo aqui? Ah, acabei de deixar o projeto de paisagismo do centro comunitário. É grande. Vão fazer paisagismo na propriedade inteira. Uau, que legal! Ah, caramba! Seu cliente tá aqui por quê? O Damon? Ah, ele tá treinando pra virar um líder escoteiro. Pra meninas. Homens também são líderes escoteiros. Aliás, o pai da Chloe se voluntariou ano passado. Ah, o Damon tem filhos. Não, não, ele nem é casado. Ah. Tá. Bom, eu queria falar com você sobre marcar uma nova data. Data? E nem precisa ser logo. Pode ser quando você quiser. Rob, eu... Sinto muito. Já falamos sobre isso. Meninas, eu acho que eu sei quem gostaria muito de pegar dessa vez. Mas vocês vão ter que me ajudar a convencê-la. Eu sei, já disse que não vou desistir da gente. Pensem como sua mãe vai ficar feliz e a gente forma uma bela dupla. Rob, eu não quero só formar uma bela dupla. Eu quero... O quê? É agora! Ei, o que que tá acontecendo? Deixa eu pegar. Ah, então é a minha vez. Ah! Mel! Desculpa, Rob, é a vez delas, mas a gente se fala depois. Ah, tá comigo, tá comigo. Eu vou pegar você. Essa beleza tá com quem? Tá com ela, com ela. Meninas, suas mães chegaram. Confiram se não esqueceram nada. Ótimo trabalho hoje. Tchau, tchau. Tchau, tchau, meninas. Até mais. Você se saiu bem. Ah, valeu. E desculpa por aquela hora, eu achei que você queria escapar. Pois é. Então, quando foi que percebeu que o Rob e os outros foram dois? Isso, foram apenas três, ainda bem. Tá bom. Quando percebeu que devia dizer não? Tenho certeza que eu já sabia antes de terem feito o pedido, mas o jeito que fizeram não me deixou escolha. Quer dizer, o Justin fez o pedido através do alto-falante da loja que ele gerenciava. O Darren fez enquanto falava a previsão do tempo, e o Rob estava na frente de uma aula de spinning lotada. Au. Pois é, né? Aí a minha mãe tentou me convencer, dizendo que eu aprenderia a amar ele daquele jeito, mas não deu. E que jeito seria esse? O jeito que você devia se sentir quando houve o pedido. Aquele arrepio de ansiedade por saber que vai passar o resto da sua vida com aquela pessoa que faz você acreditar infelizes pra sempre. Esse jeito. Uau! Tá chique demais pra noite do taco. Na verdade, eu não tô indo pra casa dos nossos pais. Eu tenho um encontro. Jura? É com alguém que eu conheço? É o Ian do grupo de corrida. Ai, Julie, isso é ótimo. Ele parece ser legal. É. Ai, já faz tanto tempo que eu nem lembro como se faz. Hum, só seja você mesma, que vai ser maravilhoso. Valeu. E, é, fica com seu celular ligado, caso eu precise mandar uma mensagem de socorro. Pode deixar. Divirta-se. Vamos lá. Tempere um peito de frango magro. E aí, coloque no forno por dez minutos. Ah, e agora, você. Um fio de azeite. E, apare o brocoline. Ok. Feito. Hashtag, chefe profissional. Isso, 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 isso. Isso, isso, isso. Não, 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 não... Não, 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 não... Calma! Qual é? Qual é? Oi, Damon Acabei de pôr fogo na minha cozinha Essa não É, eu tava tentando uma das suas receitas e aí começou a fumaça e o fogo e meu alarme disparou Ai, eu sinto muito Acho que você tinha razão, eu tinha que ter te ajudado nessa primeira vez Não, não é você, é que eu agora sou obrigado a pedir comida Então eu fiquei pensando se você não quer comer comigo Ah, na verdade não dá É a noite do taco na casa dos meus pais Tacos? Oh, eu amo tacos, eu como tacos duas vezes por semana Bom, você tá afim de ir comigo? Quer dizer, que tipo de nutricionista eu seria se deixasse você comer num lugar com comida gordurosa É a mais pura verdade Ótimo, eu vou passar aí pra te pegar Tá, até mais Tchau Quem joga basquete? Ah, eu e o meu pai Depois do jantar a gente costuma vir aqui jogar um mano a mano E você é boa, é? Meu pai me apelidou de canguruzinha porque eu sei pular Jura? Porque eu jogo com os amigos e mando muito bem Ah, é? É, essa eu quero ver Oi Oi, mãe Oi, querida Oi Oi, Damon Hadley Oi, Damon, é um prazer te conhecer Ana, a Mel não me disse que traria o namorado Ah, o Damon não é meu namorado, é só um cliente Oh Quase botei fogo na minha cozinha quando testei uma das receitas dela Gordon, esse é o Damon, ele é... Cliente Pai Imaginei que o mínimo que podia fazer era convidar ele pra jantar depois de uma das minhas receitas ter falhado É um prazer conhecê-lo Ah, é um prazer conhecê-lo, senhor E as receitas da sua filha são ótimas, eu que sou o problema Nunca cozinhei direito Quer saber? Normalmente eu ajudo a minha mãe a fazer os tacos, mas se você quiser... Ah, eu não quero incomodar Não, 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 não Pode entrar, vem comigo Agora uma pitada de cominho Ah, tá Prove, sempre prove O que acha? Oh Eu sempre gostei de tempero Perfeito, eu também Aqui, mais um pouco É isso aí O segredo é cortar as cenouras da Juliane, assim Joga esses no repolho Aí faz o seu taco Assim Perfeito Legal Acabou É Se você puder pegar os tacos Tá Eu vou pegar o molho picante O jantar tá servido Damon, isso ficou uma delícia Ah, valeu Também aprendi muito rápido Isso é bom Quem não ama um homem que sabe cozinhar Ou uma mulher que sabe como fazer uma cesta no basquete Não é canguru Ah, é, o apelido A Mel me contou sobre ele É por causa das habilidades incríveis na quadra Ah, quer saber? Acho que eu vou levar os pratos pra pia Na verdade, ela ganhou o apelido pelos pulos do altar Assim como um canguru Essa aí pula fora antes mesmo de qualquer um dizer aceito Gordon Ah, bom Com certeza Quando a Mel achar a pessoa certa Ela não vai mais pular fora É, tem toda a razão, Damon Mas e você? Tem alguém especial na sua vida? Não, ainda tô buscando Sério? Ah, ei, mãe O que é isso tudo aqui? Ah, eu estou fazendo uma retrospectiva Pras nossas bodas Trinta anos Eu soube, meus parabéns Sou um homem de sorte Por que vai colocar isso aí? Pra mostrar nossa alegria durante esses trinta anos O que obviamente inclui você e sua irmã Tomara que o encontro dela esteja indo bem Ah, é, esqueci de olhar o celular Aqui está a nossa escoteirazinha Melanie Ah, e uma escoteira bonicuzinha, né? Ah, que fofinha Ela não é linda Ela é sim Ah, sem mensagens de socorro da Julie Então acho que o encontro está indo bem As duas estão tendo uma noite bem sucedida Ei, pai, o que acha de uma partida? Vamos lá Damon, eu tô dentro É, vamos lá Basquete por aqui É Oh, boa Bebidas e biscoitos quando quiserem Oh Oi Mãe, por que convidou o Rob Se sabia que era noite do taco? Bom, ele sempre gostou de passar por aqui Então imaginei que ele gostaria de... Imaginou o quê? Que talvez a gente fosse voltar? Oi, Damon Que bom te ver de novo Vocês acabaram de terminar Quer dizer, ainda tem a aliança dele Fique surpresa quando trouxe um namorado Mãe, o Damon não é meu namorado E eu vou devolver a aliança pro Rob, ok? Então seja lá o que tá fazendo Precisa parar Por causa do Damon? Ah, ele é um amor, mas ainda tá buscando Mãe, por favor, só para Tá bom? Para O que acham de jogar 21? Ah, quer saber, pai Eu acho que o Rob não veio aqui pra jogar basquete Não é, Rob? Vou fazer dupla com você, Mel A não ser que o Damon ache que isso vai desnivelar as equipes A gente dá conta Não é, Gordon? Pode apostar A gente começa Vai Fica esperto, pai Fica esperto, pai Ó, deixa o ar Muito bem, empataram Beleza, valeu Ah, ainda não acabou O primeiro que acertar uma cesta do fim da garagem ganha Não acho que a gente precisa... Aí, se você não consegue, é só dizer logo Eu consigo Você quer apostar? Tá 20 ou 50 Aliança do Campeonato dos Lakers de 1987 Comprada em leilão Ah, Rob, tá de brincadeira? Tá dentro ou não? Dentro Edição limitada Cronômetro GTM Ganhei por fidelizar seis clientes num mês Isso não é bom Valeu pelo jogo, Sr. Benny Ah, e Sra. Benny Eu vou passar, deixa eu ver Meio dia pra ajudar a terminar o seu jardim Obrigada, mãe Desculpa Ah, vamos entrar, querido Me desculpa por tudo aquilo Não, não tem por que você me pedir desculpa Eu sim Eu nunca fui capaz de fugir de uma aposta Mesmo quando deveria É, bom A minha mãe, de vez em quando, é insistente E eu não quero mais pressão, sabe Eu só quero sentir o que é certo pra mim Eu não quero mais ferir os sentimentos de ninguém Peraí, você tá me dizendo que não desistiu de tudo? Boa noite, Damon Boa noite, Melanie Tchau São amostras Do farelo amigo Aposta cancelada O que foi? Errou na azeitona? Não, é que Ela já ficou noiva três vezes E agora eu apareço e começo a zoar com qualquer chance que ela tenha de fazer isso outra vez Mas peraí Eu achei que ela não fosse fazer isso de novo Pois é, eu acho que ela não desistiu ainda Por sua causa? Eu não sei Mas se for isso, eu vou gostar Você quer mesmo casar com ela? Eu disse que a aposta foi cancelada Sério? Se for assim, você vai mascar isso Ao invés de curtir com o pessoal da Juicy Que, aliás, tá fazendo uma festa no jatinho deles pra promoção Tô de boa Sério, eu não tô nem aí Não vou pedir pra ela casar comigo por causa de uma aposta sem sentido Por mim, tudo bem Damon Pra comer o café Muito bem, mocinhas Hoje vamos aprender alguns passos de dança Pra se prepararem pras medalhas de dança Vamos lá, se espalhem Distância de um braço É isso aí Vamos começar com o twist É Tudo bem, eu cuido disso Tá bom Muito bom, é isso aí Oi, Avery Agora eu passo pra esquerda Será que você pode dançar comigo? É que eu não sou muito bom e você podia me ensinar uns passinhos Ah, tá Legal? Vamos lá Vem Essa é boa É isso aí Pra baixo Pra cima Desceu Avery, você manda muito bem na dança Quer mostrar pra elas o que sabe? Quero Isso Muito bem, parabéns Meninas, meninas Eu preciso da atenção de vocês por um minuto Tá bom, meninas Venham Vai lá Vai lá É isso aí. É isso aí. É isso aí. Olha esse poço. Que legal. Uau. É. Vai. Eu quero que ela me entenda muito. É. Vai. 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 Ela não tem ideia de como é voa, ela pode até ensinar uns passinhos também. Eu... Desculpa, eu... Mel. Darren, oi. Sabia que era você. Como você tá? Ah, eu tô ótima. E você, como tá? Eu tô indo pedir a mão da minha namorada, Diana, em casamento. Com sorte, ela vai dizer sim e não vai sair correndo. Tenho certeza que não. Que ela não vai sair correndo da igreja. Tá. Foi legal te ver, Mel. Foi mesmo. Me deseja sorte. Boa sorte. Acabei de falar com o coordenador do programa KLP. Lembra que eu mandei o kit de imprensa que o Damon elaborou? Eles querem a gente no programa. Isso foi ótimo. Eu disse que contratar o Damon era uma boa ideia. Ah, foi uma boa ideia, sem dúvida. Bom, eu fico feliz que tenha concordado. Eu tava pensando em fazer alguma coisa pra agradecer, tipo... Uma aula grátis. Um beijo. Como é que é? Eu beijei ele, Julie. O quê? Quando? Nas escoteiras. Ah, tá. Pra começar, eu nunca teria adivinhado. E agora eu quero saber por quê. Acho que eu o amo. Ele é o cara certo. O cara certo que você não deixaria no altar? É esse tipo aí. Isso é incrível. Não, não é. Ah, não é? Não. Eu finalmente encontro o cara com quem poderia ser feliz pra sempre e ele não é o tipo pra casar. Tenho certeza. Julie, eu conheço o tipo dele. Ele diz que tá buscando, mas tem assuntos mal resolvidos e pularia fora mais rápido do que eu. Ele retribuiu o beijo? Sim, eu acho... Eu acho que sim. Viu? Então não tem como saber se você não perguntar pra ele. Quer que eu peça pra ele se casar comigo? Normalmente são eles que te colocam na berlinda. Vai ver, tá na hora de inverter os papéis. Aí, ela te beijou? E agora ela não liga de volta. Você tinha razão, ela tem problemas. Sei lá, ela é incrível de todas as formas. E aquele beijo foi... Foi o quê? Sabe aquele tipo de beijo que faz a música parar e... Tá assistindo muita comédia romântica de pijama, né? Claro que não. Quem é? O noivo número 3. Devia desistir antes de virar a vítima número 4. Vem, eu te pago um taco. Ótimo trabalho, Heather. Maya, o que fez com as miçangas foi impressionante. Com certeza merece isso. Avery, você possui luz nos pés e no coração. Nunca se esqueça. Hum? Eu tô com ele bem aqui. Eu? Pra você. O que é isso? A medalha de liderança. Obrigado. Tá bom? É hora de dizer tchau. Então vamos fechar os olhos e fazer um pedido. Muito bem. Tenha uma ótima noite e bom trabalho hoje. Tchau, meninas. Tchau. Tchau, foi muito bom. Tchau. Tchau. Tchau, Audrey. Tchau. Tchau. Isso foi muito gentil. Você tem sido um voluntário muito bom, então? Meu, eu tava... Eu tava pensando sobre aquele dia. Tá. Claro. De novo, me desculpa por aqui. Ah, não. Tá... Tá tudo bem. Tem muita coisa acontecendo e... Eu não quero te preocupar, não quero mais causar nada. Eu vou te deixar em paz. Casa comigo? Como é que é? Eu sei que parece loucura. Principalmente depois de tudo que eu disse, mas... Isso é diferente. Eu sei que é. E eu queria ter certeza da próxima vez, então... Quer se casar comigo? Não acredito. Já vi essa cara antes. É minha. Minha cara. Então... Entendi. E por favor, não se sinta pressionado a dizer sim, porque... Não tem ninguém aqui. Podemos ir embora e fingir que isso nunca aconteceu. Mel, espera, espera. Eu tô sem fala porque você descobriu qual era o meu desejo. Você. Você é o meu desejo. Isso significa... Sim. Sim? Sim. Eu me caso com você. Você tem certeza porque se precisar de mais tempo... Sim. Você fez o pedido? Eu fiz. Não é demais? Ei, vamos dar crédito pra responsável. A ideia foi minha. É claro que foi. Você tem certeza, Melanie? Quer dizer... Isso parece muito impulsivo. Exatamente. Eu não tenho que esperar o sentimento crescer em mim, porque eu sei que eu amo ele. E prometo que não colocaria vocês nessa de novo se eu não tivesse certeza. Bom, meus parabéns, Kangaroo. O que acha, mãe? Vai me ajudar a planejar porque eu quero que tudo fique absolutamente perfeito. Sério? No anterior você não fazia questão de nada. Eu sei, mas agora é diferente. Ele é o cara certo. Eu sei que ele é o cara certo. Ouviu isso, Gordon? Vamos planejar. Então paramos de planejar a festa de botas? Ah, pai. Jogão, hein? Eu não acredito. Então pode acreditar. Vai rolar. Uau, isso aqui é enterrada. Tem certeza sobre esse casamento? Porque, já que cancelou a aposta, não precisa continuar. Certeza. Isso não tem nada a ver com aposta. Eu quis sim aceitar. É, mas ainda tem que dizer aceito. E vai por mim, o Aldor é assustador. Meu smoking ficou todo suado. Olha, eu não me sinto assim, não. Sabe por quê? Eu a amo. Daquele... Daquele jeito. Que jeito? Deixa eu ver. Eu tenho tanta sorte de ter conhecido ela, que eu não vejo a hora de saber o que o futuro me reserva. Me desculpa. Quem diria que por causa de uma aposta que ela tinha que dizer aceito, você ia acabar dizendo aceito. Mas isso não muda o fato de você ter desistido. Relaxa. Eu vou fazer mágica com a conta do farelo amigo. Meu brother. Mas a conta da Juicy é minha. Por mais incrível que pareça. Uau. Há quanto tempo você esconde o seu vício em cereal de chocolate? São pro Damon. Ele e a mãe comiam isso no café da manhã todas as manhãs. Achei que seria legal adicionar isso à lista de compras. O que vai fazer com os seus vestidos? Não vai usar nenhum deles, vai? Não, é claro que não. Eu vou encontrar um perfeito dessa vez. E esses eu vou dar pra caridade. Exceto, sei lá. Talvez fique com isso. Já contou pro Rob? Vou passar pra vê-lo no caminho pra casa do Damon. Rob? Oi, Mel. É, eu tava indo ver você agora. É esse que tá planejando usar quando fosse casar com o Damon? O quê? Não, é claro que... Desculpa, como você... Eu ouvi, Mel. Rob, eu sinto muito. Eu tava saindo agora pra te contar. Foi uma aposta. Quê? Te apostou com amigos. Mas diferente desse relógio aqui, valeu uma conta no trabalho. Se você aceitasse o pedido de casamento, ele ganharia. Rob, se essa for sua estratégia pra tentar me assustar e terminar com o Damon, não tá dando certo. Eu sei que você fez o pedido. Porque lá na quadra tava todo mundo comentando como seu pedido foi uma enterrada. Ok, tá na hora de você ir embora, Rob. Ele te usou numa aposta, Mel. E ele ganhou. Mel. Mel! Oi. A loja sabe que você saiu usando o véu? Uh, tava pensando num casamento grande ou pequeno? Porque minha mãe tá ligando pros parentes. Depende no que você apostou. Ou o casamento nem importava, você só tinha que me fazer dizer sim. Eu não sei do que você tá falando. Eu sei da aposta, Damon. Mel, não é bem assim. Ah, eu sei. Porque fui eu que fiz o pedido. Então o quê? Isso por acaso deixou a aposta mais alta? Não, eu cancelei. Eu cancelei a aposta antes de você ter pedido. Mel, eu me apaixonei por você. Eu não queria que fosse uma aposta. Qual é a primeira lei dos escoteiros, Damon? Ser digno de confiança. Eu tenho uma boa noite. Essa vai ser uma festa e tanto. É. Sim, vai. Sabe, eu brinco. Mas faria uma festa para 100 pessoas se isso deixasse sua mãe feliz. Porque quando eu vi ela mexendo na grelha naquela feira de rua, eu sabia que ela seria minha esposa. Só que meu amigo também a queria. Frank Henderson. Ele era o cara bonito, médico. Então eu disse, Frank, me dá uma chance. Ele disse, claro, vá em frente. Mas se você perder, vai ter que esquecê-la. E nem precisa dizer que eu passei todo mês seguinte tentando superar o Frank para sua mãe me notar. A mamãe sabe. Eu não tenho certeza. Mas o importante é que as circunstâncias em que você conhece alguém ou se apaixona, não tem como mudar o que você sente no coração. Quando você tem certeza, vá em frente. Quando não, dá um passo atrás. Obrigada. Eu te amo. Também te amo. Tenho certeza disso? Porque não vai ter como voltar atrás. Sim, eu tenho. Tá bom. Tá bom? Tchau. Tchau. Oi, Rob. Oi. Você tá bem? Tô, eu vou ficar. Olha, meu, eu não gostei de te contar aquilo. Só achei que devia saber. Independente de você voltar pra mim ou não. Você voltou? Não, Rob, não voltei. Você merece uma pessoa que vai te amar tanto quanto você a ama. Ô, Mel. Apesar da aposta, não é difícil acreditar que o Dan não tenha se apaixonado por você. No que nós pensamos quando pensamos no calor do nosso lar? Família. Conforto. Isso representa o farelo amigo. Ele é uma delícia colhida em casa. Essa é a sua marca. Uma empresa com o calor do lar, feita com o caloroso amor do lar. Eu sabia que você daria forma pra aqueles pedaços de papelão sem gosto. E, pra mostrar minha admiração, eu vou te colocar na equipe da Juicy. Mas, antes de me agradecer, vai ter um Luau patrocinado. Sabe o que significa? Garotas Havaianas. Que bom. Valeu. Não há de quê. Por que a gente não pega uns tacos e vai bater uma bola, hein? Acho que eu vou direto pra casa. Te vejo amanhã. Espera, deixa que eu ajudo com isso. Damon? Obrigada. Olha quanto biscoito. É, são as compras pras nossas bodas. Ah, é? Trinta anos. E a Melanie? Tá infeliz. Me desculpa, senhora Bennet. Eu nunca devia ter apostado. Assim que eu conheci a Mel, eu fiquei... envergonhado. Eu fui egoísta. Talvez. Deixa eu te perguntar. Sem essa aposta, teria conhecido a Melanie? Não, eu acho que não. Tinha que ser assim. Aquela noite que você apareceu, eu sei que a Melanie insistiu que não era um encontro, mas eu conheço minha filha. A Mel te ama. Como sem aposta, posso ver que a ama também. Eu a amo. Eu a amo muito. Mas não tem como convencê-la disso agora. É claro que tem. Faça a única coisa que ela mais duvida. Case com ela. Os convidados estão chegando. Eu tô ficando ansiosa. Eu também. Uau, tudo tá tão perfeito. Estamos prontas. Oh, eu tenho que ir. O meu gato chegou. Ele deve gostar de você, vindo em um evento de família assim. Você acha? Julie, os casamentos assustam os homens. Até aniversários de casamento. Então ele gosta de você. É. Mãe, você tá incrível. Obrigada. Você também. Obrigada. Vamos começar, então. Vamos lá. Você, Gordon Benning, promete novamente a Anna continuar amando, como a tem amado por 30 anos. Daqui até a eternidade. Prometo. Você, Anna Benning, promete novamente ao Gordon continuar amando, como a tem amado por 30 anos. Daqui até a eternidade. Eu prometo. Então, mais uma vez, salem a promessa com um beijo. Foi tão lindo. Obrigado, irmã. Aqui. Pode jogar de novo. Na verdade, meu amor, é melhor você ficar com isso. Você convidou ele? Convidei. Mel. Mel, só me dá uma chance. Uma chance pra quê? Pra explicar como você me usou? Não, não aqui. Não no aniversário de casamento dos meus pais. E que tal no nosso casamento? O que? Eu sei que fazer aquela aposta foi terrível, mas se eu não fizesse, nunca teria te conhecido. Então, se me perguntar se eu faria de novo, sim. Sim, eu faria. Antes de conhecer você, eu nunca teria me imaginado andando até o altar. Você me fez acreditar no Felices para sempre. Eu te amo, Mel. Eu só... Espero que ainda sinta o mesmo. Melanie Penning. Quer se casar comigo? Olha só. Convida-me às escoteiras. Vai, me diz. O que é um casamento sem damas de honra? Ei, me escuta. Eu não quero que você se sinta pressionada a nada. Se você não quiser, eu vou entender. Eu só queria mostrar como eu estou dedicado a você. E que seria uma honra casar com você aqui. Agora. Tá, eu entendi. Você não está no clima, então... Sim. Você disse... Sim. Sim? Eu disse sim. Sim. Tenho certeza, Mel? Tenho. Obrigado. Obrigada, Angel. No espírito da confirmação de Gordon e Anna. Você, Damon Hadley, promete a Melanie que irá amá-la com todo o seu coração até a eternidade? Prometo. E você, Melanie Penning, promete ao Damon que irá amá-la com todo o seu coração até a eternidade? Eu prometo. Deus declara marido e mulher. Pode beijar a nuvem. Quem quer foco? Quem quer foco? A gente mergulhou nessa. De cabeça. Tem certeza? Sim. Palavra de honra. Eu te amo, Melanie. Eu te amo, Deyne. Solta aí. Me concede essa dança. O que você fez? Não fez isso. Eu não acredito. É muito bom. E agora, hein, gente? Dá uma voltinha. Agora cai, vai. Aí. E aí. E aí. E aí. Amém. 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 Amém.